E aí galera, beleza? Aqui tá falando é o Patife, estamos aqui com mais um episódio de GTA 4 com mods Pessoal, olha isso, velho Estamos aqui com o ED209, pessoal, o robô do Robocop E ele é meu animal de estimação, velho Só isso, ele é meu guarda-costas Só se liga, só Vem Ah, porra, eu pensei que ele ia me bater Deixa eu ver se alguém me bate, peraí Vem me bater você, seu trouxa Vem, bate Vem me bater, vem Vem, seu otário Vem, vem me bater Vai, robô, agora é a hora que você me defende, tá? Daquele jeito que a gente combinou, tá, robô? Pro vídeo não pegar mal pra mim Vamos ver Deixa ele me bater, vai Embaixo E aí, robô? Robô? Robô, você não tá funcionando, robô Me ajuda, filha da mãe Mata os cara, velho Robô! É, pessoal, não tá dando mais... Aê, garoto Ele tá... Ah, ele tava preocupado pra não me acertar Peraí Boa, ali, ó, ali, ó Vai, 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 robô Pega ele Pega ele, robô Pega, robô Não, robô Você tá botando uma pessoa errada, robô Aí vai me bater, robô Aí vai me bater, robô Vou deixar ele me bater, ó Pra você ver que ele quer me agredir Agora vai, robô Faz sua parte Vai, cacete Eu tô tentando num... Aí, boa Pegou, pegou Pegou Eita, porra! Bom, pessoal O robô tá muito bem modelado Tá? Que é muito irado também Eu vou deixar o link pra download aí na descrição Mas o mais legal não é só ter ele como guarda-costas Mas sim, você poder controlar ele Olha só que animal, velho Ele tem todo um menuzinho ali no canto superior esquerdo Vocês podem ver que ele tem life, armadura, foguete Ele gruda a mira em algumas... Em alguns veículos, se você quiser E, ó Pau Olha o... Olha o naipo É o tamanho da destruição, velho Ele tem uma metralhadora de shotgun No braço esquerdo, certo? Que ela tira sem parar, olha E do lado direito ele tem um míssel Então você trava, míssel, boom Trava, míssel, pau Olha isso, mulher Que bagulho cabuloso Ele é bem lentão Mas se você segura o shift por um tempo Ele anda um pouquinho mais rápido Como vocês podem ver, ó Os passinhos dele criam faíscas, né E o Nico fica me seguindo Não, ele parou o Nico Mas o Nico, ele é... É o único ponto fraco da gente Porque se o Nico morre, ele morre também Certo? Outra coisa legal que dá pra fazer com esse robô É colocar ele pra... Ou pra ficar maluco, né Aqui, ó Short circuit Ou pra ajudar a polícia, tá, galera? Então, isso seria um problema Mas vamos voltar lá Eu quero controlar o robô de novo aqui, ó Então vamos deixar ele maluco agora Vai, ó Short circuit Ele vai ficar maluco, ó Ele vai começar a explodir tudo, ó Ele vai ficar 100% agressivo agora Eu vou tentar atrair a polícia pra mim Deixa eu ver se eu consigo chamar a polícia Nossa, olha o estrago Olha o estrago que esse robô tá fazendo, moleque Eita porra, olha isso, velho Robôzinho, se controla, robôzinho Você tá muito bravo, cara Beleza Deixa eu chamei a polícia pra mim Que... Ai, caralho Eu acho que no modo maluco ele ajuda a polícia também Que bosta Mas enfim, pessoal Então como eu falei O link pra fazer o download do robôzinho Tá aí na descrição Do ED209 Ele é muito legal Dá pra controlar ele Dá pra fazer uma zoeira, né, pessoal? É, eu vou começar a instalar mais modos, assim De personagens O que vai ser legal Porque daqui a pouco a gente vai conseguir Misturar personagens Certo? Eu acho que vocês estão entendendo mais ou menos Qual que é os planos pra essas férias, né, pessoal? Espero que estejam gostando Desta super maluquice De GTA IV com modos E se não esqueçam de avaliar Deixando seu joinha Seu favorito Se inscrevendo no canal Pra muito mais conteúdo Deixa eu chamar o ED de novo aqui Só pra finalizar, né, o ED Vem cá Beleza, veio Deixa eu fechar aqui Então, vamos dar tchau, robôzinho Robôzinho Dá tchau, robôzinho Dá tchau, robôzinho Dá tchau Gente, muito obrigado Por terem assistido o vídeo até aqui Olha que irado esse robô Espero vocês numa próxima Como é que acontece se eu mirar com a arma? Ele atira também? Onde eu vou atirar? Não Não, não Ele não me obedece tanto assim, não Né? Seu robô trouxa Que isso Que isso, velho Ficou doidão, mano Ele ficou doidão Robô doido Para, robô Eu tô quebrando ele Caralho, ele tá quebrando, velho Que loucura, jovens Ah, ele tá me defendendo da polícia Bonitinho Mesmo eu quebrando ele Ele tá me defendendo Olha que graça É um robô muito bem adestrado, né? Bom, deixa eu ver o que acontece Se eu entrar no carro com o robô Peraí Sai a polícia Ah, ele continua aí de boa, né? Me seguindo É, ele vai ficar ali tocando terror Deixa eu ver Vambora Ver se ele me segue É, ele tenta me seguir, tadinho Mas ele não consegue Ele é muito lentinho, gente Mas eu gostei do meu robô Vem, robô Robô Eu queria tentar explodir ele Velho, na verdade Nossa, é Bom, eu trago no próximo vídeo Eu vou começar a trazer uns testes com esse robô Tipo, pra ver se a gente consegue destruir ele Bazuca, essas coisas, né? Porque vai que Quer dizer, vamos já tentar Peraí Sai Eu preciso sair Eu preciso abrir o mod menu Deixa eu pegar uma arma aqui Ahm Objeto Não, não é objeto Deixa eu ver Deixa eu ver Ah, armas aqui Armas Eu quero a rocket launcher Vai que eu acho que eu vou morrer Mas tudo bem Vai, rocket launcher Beleza Agora vamos fazer o teste De vida do robô Cara, ele não morre não, velho Ele não morre não É indestrutível essa porra É indestrutível Mano Ah, não Não, morreu Não, não morreu não Ele até desequilibrou Mas ele não morre não Ele não cai também Pelo jeito, né? É Temos um robô indestrutível Defendendo a gente É um monte legal É isso aí, pessoal Se vocês gostaram Então não esqueçam de trabalhar Criei e agradeço o apoio Se todos vocês Que assistiram até aqui Um abraço do Patife Morri Até a próxima E valeu